Entre os anos de 2005 e 2013 foram registrados em estradas paulistas mais de 23 mil acidentes envolvendo animais na pista. A conservação do ecossistema e a segurança dos passageiros foram as motivações para a Via Fauna, empresa filha da Unicamp, desenvolver o Passa-Bicho, sistema que monitora a presença de animais silvestres e domésticos em estradas e rodovias. O desenvolvimento da tecnologia, que ainda está em testes, teve o apoio do programa PIP da FAPESP. Para o sistema ser ainda mais eficiente, Mariane conta que é possível associá-lo à utilização de passagens de fauna, mas de acordo com ela, nem sempre será possível utilizar os dois mecanismos. Um dos métodos para mitigação de atropelamento na rodovia, a gente não pensa que ele é o método que vai ser instalado em todas as rodovias, porque tem rodovias que funcionam muito melhor outras medidas de mitigação em locais. Como as rodovias são muito extensas, a gente tem que fazer um estudo bem específico de cada rodovia para ver como a fauna está lidando naquele ambiente, como a fauna se movimenta naquele ambiente. Então, a ideia é que seja um método, especialmente em áreas que não podem ser instaladas nos passagens de fauna inferior ou superiores, por conta da questão da topografia do próprio terreno. O passa-bicho vai identificar quando estiver tendo uma travessia de fauna. Então, o usuário vai ser avisado dessa travessia e o usuário vai precisar ser educado para tomar a decisão de diminuir a velocidade. Embora seja um sistema pioneiro no Brasil, tecnologias semelhantes já vêm sendo utilizadas em outros países e seus resultados são bastante promissores. Esse tipo de sistema já é utilizado em outros países e a gente vê que 90% pode ser reduzido das colisões. Isso considerando que a gente vai aplicar o sistema em um local adequado, onde ele deve ser aplicado e também não aleatoriamente. Mudanças na paisagem das estradas podem levar a um outro tipo de comportamento dos animais. Por isso, a tecnologia tem como diferencial o baixo custo e a facilidade de montagem e desmontagem. Além disso, com a utilização do sistema, será possível coletar dados que revelem a dinâmica de movimentação da fauna. Isso possibilitará um estudo mais aprofundado sobre o comportamento das espécies. Quando a gente trabalha com rodovia e trabalha com atropelamento, a gente vê os insucessos. A gente vê os animais que não conseguiram atravessar a rodovia, que são as carcaças. O sistema vai informar quando o animal entra, quando o animal sai da rodovia, então ele vai informar os sucessos também. Então a gente vai conseguir, principalmente para pesquisar, um dado bem rico de sucesso e não de insucesso. E é interessante também, porque a gente futuramente tem tecnologia, a gente sabe que tem tecnologia no mercado e a gente está dando uma olhada para isso também, com outras parcerias, de identificar até a espécie que está atravessando. A empreendedora conta sobre a interação das três sócias com o mundo dos negócios. Eu acho bem interessante a passagem que a gente fez do mundo acadêmico para o mundo empreendedor. Foi super importante a gente se adaptar nisso, porque a academia vai num ritmo muito diferente do que as empresas vão, então a gente teve que passar por um processo. Nós três nos conhecemos no mestrado, então a gente tem uma formação muito acadêmica. E por esse gosto com a fauna e olhar isso como uma forma de negócio também, a gente começou a pensar e aí a gente se juntou, vamos abrir a empresa, fomos bem aceitas pelo mercado. Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da empresa, acesse www.viafauna.com.br www.viafauna.com.br www.viafauna.com.br